Na última reunião do Copom de 2021, a gente teve um aumento na taxa Selic, chegando a 9,25% ao ano. As estimativas para esse ano de 2022 é que a gente chega a uma taxa de juros de mais de 11,25%. E aí que muitos já começam a perguntar, Bê, será que tem como ganhar dinheiro no mercado de renda variável, mesmo com a Selic subindo? Sim, é claro que tem, gente. Só é importante a gente conseguir fazer essa seleção. E por conta disso, hoje, eu e o pessoal da Levante Investimentos vamos trazer para vocês três fundos imobiliários para perfis de investidores diferentes que podem ganhar, então, com essa alta na Selic. O relatório com mais detalhes desses fundos imobiliários eu vou deixar para vocês aqui na descrição, mas também já quero fazer o convite para vocês assinarem a série deles de fundos imobiliários, que tem um track record de mais de 31% desde o início, que foi em 2019. Claro que no meio do caminho tiveram alguns fundos imobiliários que não foram tão bem assim, inclusive alguns eu compartilhei aqui no canal, mas o importante é você ter uma carteira diversificada pensando no longo prazo e, de preferência, conseguir fazer em quantidades maiores boas escolhas, que foi o caso deles. Mas vamos lá, tem cupom de desconto também, caso vocês queiram. E um outro convite que eu faço para você que está me acompanhando aqui é para que você já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e também me acompanhe até o final do vídeo para conferir quais são esses três fundos imobiliários. Bom, vamos lá, pessoal. Eu quero começar falando sobre o KNRI11. Esse eu considero muito feijão com arroz, esse é um fundo imobiliário para quem realmente tem um perfil talvez mais conservador, vamos dizer assim, na Bolsa de Valores, porque esse fundo imobiliário do Quinea, ele tem basicamente 95% do seu portfólio em títulos atrelados ao CDI. Na verdade, 95% do portfólio estão em crise, sendo que a maioria, mas não a sua totalidade, está sim atrelado ao CDI. E por conta disso, como vocês podem ver neste gráfico aqui, a própria distribuição do fundo imobiliário, ela oscila conforme a nossa taxa de juros oscila. Então, o que nós vimos aí do ano passado para cá foi essa alta na taxa de juros, consequentemente, a distribuição cresceu. E como que ficou essa distribuição? Bom, vamos lá, pessoal. O Dividend Deal dele ficou em 5,28% nos últimos 12 meses. A distribuição por cota, a última, foi de R$0,82, mas quando a gente olha a média ali do ano passado, ficou entre R$0,45 e R$0,60. E é importante a gente entender que se essa taxa de juros continuar subindo, essa distribuição, então, também pode aumentar. A taxa de administração desse fundo imobiliário está em 1,08%, e aí o preço pelo valor patrimonial, hoje ele negocia aproximadamente uma vez. Ou seja, aquilo que a gente consideraria um preço justo para esses fundos imobiliários. É importante a gente ressaltar que tem muito fundo imobiliário negociando abaixo do valor patrimonial, principalmente quando a gente fala dos fundos de tijolo, porém, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês especificamente aqueles fundos imobiliários que podem ganhar com alta na Selic. Então, são fundos que não estão tão caros, mas claro que não são aquelas coisas que estão de graça praticamente na nossa bolsa de valores. E agora, vamos para o nosso segundo fundo imobiliário, que é o RBRY11. Esse fundo, ele é um pouquinho mais moderado para agressivo, vamos dizer assim, porque a alocação dele está basicamente 69% em CRIs da própria RBR, e 26% estão em outros títulos de CRIs ou fundos imobiliários. E esses 26% é justamente, às vezes, o que traz aquela pimentinha para o fundo imobiliário, porque eles conseguem buscar alguns retornos um pouco mais elevados pensando no curto e no médio prazo. Quando a gente fala do Dividend Deal desse fundo imobiliário, aí já é um pouquinho mais elevado do que o primeiro, fica em 9,8%, ou seja, já está pagando mais do que a nossa taxa Selic, e a última distribuição que ele fez foi de R$1,12. A taxa de administração fica em 0,20% ao ano, mas também tem 1,1% ao ano de gestão e 20% de performance. Cabe ressaltar que tudo que a gente recebe diretamente na conta da corretora já está líquido de todas essas taxinhas, beleza? Quando a gente fala do preço pelo valor patrimonial, então desse fundo da RBR, a gente está falando de um fundo que negocia a uma vez o seu valor patrimonial. Então, está muito próximo, sim, daquilo que a gente consideraria justo. E para vocês entenderem um pouquinho melhor, né, o porquê talvez ele pode entregar um retorno um pouquinho maior do que, por exemplo, o primeiro, é justamente por conta dos indexadores dos CRIs que ele tem em carteira, né, ou dos fundos imobiliários. Como vocês podem ver, nesta imagem aqui, a gente tem a maior parte, sim, sendo do CDI com 43%, mas nós temos 41% hoje no IPCA e 15% ali aproximadamente em títulos pré-fixados. Então, muitas vezes até por conta desse IPCA e também alguns títulos, né, que podem ter um pouquinho mais de risco, ele pode entregar esse retorno um pouquinho maior e é por isso que a gente fala que esse é para o perfil um pouquinho mais moderado. E saindo, então, desse perfil um pouquinho mais moderado e indo para o agressivo, eu quero trazer para vocês o RECR11. Esse fundo imobiliário com mais de 2,3 bilhões de reais de patrimônio líquido, ele tem alocação em 95% em CRIs, 4% em caixa e 1% em outros fundos imobiliários. Esse, sim, é um fundo que conseguiu entregar um retorno bem surpreendente. O dividend yield chega a quase 14% e a última distribuição por cota foi de R$1,18. Claro que aqui a gente tem que entender que a alocação do fundo também diz muito. Como vocês podem ver, 72% está em IPCA e apenas 18% está no CDI. Então, ele pode, sim, ganhar com uma alta na taxa de juros, mas se a gente continuar com uma inflação relativamente alta, que é o que a gente está vivendo hoje, Então, esse fundo imobiliário, ele tende a continuar entregando bons retornos para esse ano de 2022. É claro que, como vocês estão vendo dentro do portfólio, ele tem essa diversificação trazendo um pouquinho mais de risco, um pouquinho mais de oscilação, mas é inegável que ele tenha entregue bons retornos nesses últimos anos. Hoje, ele negocia a um preço pelo valor patrimonial de aproximadamente 1,05 vezes. É importante ressaltar que isso é um pouquinho acima do seu valor patrimonial, mas, em compensação, ele tem entregue bons retornos, como eu falei para vocês. Acho que vale ficar antenado, porque, sim, podem ser algumas oportunidades para quem está pensando em ganhar com esse cenário um pouquinho mais estressado de taxa de juros subindo e a inflação, não necessariamente em 2022, de dois dígitos, mas ficando acima do teto da meta. Isso já foi uma sinalização que o próprio Paulo Guedes deu. Então, basicamente, gente, são esses três fundos imobiliários que eu queria trazer para vocês hoje. É claro que tem uma infinidade de outros fundos imobiliários, como eu falei para vocês, e é por isso que eu quero saber se você tem algum que esteja fora desses três que eu trouxe para vocês, que conseguem ganhar com essa alta na Selic ou até mesmo essa inflação um pouco mais alta. Podem escrever nos comentários, que eu sei que sempre tem uma troca muito legal entre vocês. Eu me despeço por aqui e vejo vocês, então, no próximo vídeo.